Doutora Lia, renomada advogada e postulante a uma vaga como desembargadora junto ao Tribunal de Justiça da Bahia, ela que nesta sexta-feira, dia 31 de julho, participou aqui da posse do doutora Dorothy, à frente da Comissão de Proteção ao Direito da Mulher na OAB, Subsessão de Santo Antônio Jesus. Doutora, o que significa para essa subsessão e para as mulheres de um modo geral a instalação dessa comissão aqui no município, que é a primeira da Bahia? Um grande avanço, na verdade. Eu, como parabenizei aqui, quanto da posse das colegas, a OAB de Santo Antônio Jesus, sua subsessão está de parabéns por ser a primeira a criar essa comissão no interior, trazendo um trabalho que é feito na capital, também para o interior, porque as mulheres do interior, não somente as advogadas, mas as mulheres que integram esse projeto que a advocacia tem na Comissão de Defesa, as prerrogativas e os direitos das mulheres, vêm trabalhando. Realmente foi muito positivo e será muito positivo e eu me sinto muito feliz, porque como advogada militante que sou, há 33 anos na profissão e fico muito contente em saber que existe na minha subsessão uma Comissão de Proteção às Mulheres, aos Direitos das Mulheres Advogadas, ampliando para outras áreas da sociedade. Está de parabéns a doutora Dorothy e a sua equipe, as outras colegas que compõem a comissão, de parabéns a nossa presidente da comissão, a conselheira seccional Andréa Marques e a outra colega também pertencente à comissão da seccional baiana da Comissão da Mulher, lá em Salvador, pelo trabalho que vem desempenhando lá e trazendo agora para Santo Antônio Jesus. Parabéns a todas elas. Mas doutora, até que ponto os direitos das mulheres estão sendo ceifados, estão sendo tolidos no seio da sociedade? Olha, isso aí é uma velha história. Em verdade, com todos os avanços, todas as aberturas, mas ainda existe a discriminação contra a mulher e também contra a mulher advogada. E nós precisamos quebrar este paradigma histórico, que eu considero vergonhoso, igualando os sexos, tratando do mesmo modo os gêneros, porque nem homem e mulher é melhor do que mulher e nem mulher é melhor do que homem. Somos iguais e devemos ter os nossos direitos respeitados e tratados da mesma maneira. O que dizer da iniciativa do presidente da casa, doutor Batista Júnior e doutor Luiz Viana, em abraçar, em acolher esse pleito? Ambos estão de parabéns. O nosso presidente, doutor José Batista Júnior, que vem fazendo um trabalho realmente muito bom à frente da presidência da subseção. E o nosso presidente seccional, o doutor Luiz Viana, que vem fazendo um trabalho espetacular, especialmente em favor dos advogados do interior e também das advogadas. Muito obrigada. Doutor Sebastião Lima, também renomado advogado aqui em São Antônio Jesus. Doutor Sebastião, o que significa para toda a região e para essa subseção, a instalação dessa importante comissão aqui no município? Na verdade, eu queria dar parabéns à doutora Dólica, porque é merecedora de ter sido nomeada como presidente. E a todas as mulheres de São Antônio Jesus, porque na verdade agora nós temos uma liderança que é a doutora Dólica. Doutora Dólica que realmente não é de São Antônio Jesus, mas que vem prestando relevado serviço a essa cidade. Portanto, eu queria dizer a vocês que na verdade é merecedora o carro que ela foi nomeada. E esperamos que ela faça um bom trabalho, porque todos nós conhecemos a capacidade dela. A precariedade no que tange a falta de delegacia especializada para atender as mulheres, é um entrave no exercício do direito? Você foi muito feliz nessa pergunta. Na verdade, aqui devia ter uma delegacia da mulher, em defesa da mulher. Quando na verdade não tem. Há espancamento, há uma série de coisas aí e você não tem a recorrer. A polícia civil está precária em seu aparato policial, delegado PUCS. Então você vê, o que acontece é o seguinte, é que o governo do estado não está olhando para a segurança do estado. Principalmente a cidade de São Antônio Jesus, que cada dia que passa, cresce. E os assaltos aumentam. Nós vemos aqui a quantidade de policiados civis, que é muito pouca. E a polícia militar, graças a Deus, na gestão do coronel Piton, está fazendo um bom trabalho. Policiamento ostensivo na rua. Então aquilo já intimida ao marginal de assaltar qualquer cidadão aqui na nossa cidade. Policiamento ostensivo na rua. Policiamento ostensivo.